Até hoje estão procurando uma justificativa para a tragédia de Santa Maria, que me vitimou e diria que fez não só o Brasil chorar, como também muitos pais. Qual vocês mesmo que de frente à televisão se virem impotentes para algo fazer? Foi uma cena muito difícil e até hoje não nos conformamos com o que aconteceu. De fato, a sensação que temos é de que alguém surgiu e jogou um balde de água fria em nossos sonhos e planejamentos futuros. Mas peço a vocês, meus pais, que na medida do possível reúnam forças e se lembrem das centenas de mães e pais também lutados e procurem aceitar as determinações divinas. Eu também lamento tudo o que ocorreu, mas só me resta tentar me adaptar à realidade. A avó querida está me amparando e não tem me faltado assistência. Estou emocionado. Pai e mãe, estimaria vê-los distantes de qualquer protesto, que não me trarão de volta. Vamos lembrar que os responsáveis também têm famílias e não tiveram qualquer intenção contra a tragédia acontecida. Pensemos no fato como uma fatalidade e hoje já começamos a entender um pouco em sentido mais profundo do que nos ocorreu do ponto de vista da lei de causa e efeito. Mãe e pai, continuem a caminhada, com a certeza de que não me perderão de maneira alguma. Estou vivo. Ao invés de concentrar tanto no nosso pensamento procurando por culpados, eu os convido a orarmos juntos por todas as vítimas e seus afetos enlutados. Beijo a todos. Gui Guilherme Pontes Gonçalves Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades. Nem mais, nem menos. Mas o justo para tuas lutas terranas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia à existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier E aí pessoal, gostaram do vídeo? Dá um like e compartilha esse vídeo nas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho. E se você chegou até aqui, muito obrigado e Deus abençoe a todos.